Menina dos olhos tristes O que tanto a faz chorar Soldadinho não volta Do outro lado do mar Vamos senhor pensativo Olha o cachimbo a apagar Soldadinho não volta Do outro lado do mar Todos Senhora, vamos cansados Porque a fatiga ao tear O soldadinho não volta Do outro lado do mar Anda bem triste um amigo Uma carta o fez chorar O soldadinho não volta Do outro lado do mar Amém Obrigado.